Olá, olá, mais uma vez, comprometido e eu vou começar a fazer, também vos quero dizer, além de vos pedir que cliquem aí em baixo para ajudar o YouTube e para ajudar a mim, eu vejo quantas pessoas participam e ajudam outros também, não é? Ajudamos uns aos outros, vá lá e transforma-se um razão, por isso é que o YouTube trabalha para nos ajudar. Também eu quero dizer que vou começar a fazer todos os long-dês, todas as segundas-feiras, na parte da tarde, o DVD. E hoje quero falar, como já falei aí em baixo no DVD, digo-vos que são dias muito especiais, utilizam o Loureiro, que é muito milagroso. Bom, eu explico aí em baixo o porquê, nestes dias tão especiais, sobretudo, não é? Em que tem as partidas, eu não costumo dizer morte, digo partida dos nossos seres queridos, que já partiram para outros planos terrestres, para outro mundo invisível, não é? Mas que não é por isso que as energias deles deixam de estar ao nosso lado quando precisamos e de nos acompanhar, não é? Quando devem estar e quando não devem estar, só que por outras vezes, não é? Não sabemos porque há pessoas que não aceitam a partida desses seres queridos. Eu também já fui assim, não aceitava, não era. Antes de conhecer o caminho e fazer todo o meu caminho, é que eu estou em França e às vezes engana-me, não é? Antes de eu fazer todo o caminho espiritual que fiz até hoje, que já faz mais de 50 anos, não é? É qualquer coisa. Quando não queremos deixar que os nossos seres queridos, que já partiram, não queremos deixar que eles partam, eles ficam ao nosso lado, não é? Eu já expliquei em alguns DVDs e volto a explicar, ficam, porque às vezes estamos mal e não sabemos, não é? Porquê? Pois são os seres queridos que já partiram e são suas energias que nos englobam e que estão mal. E precisam de partir, não é? Precisam da luz, da amor e luz e partirem e por vezes encontram os seus seres aqui em sofrimento, não é? Que lhes impede de partir e eles ficam em sofrimento com essas pessoas que, como eu já estive, não é? Há muitos anos atrás eu não conseguia deixar, porque também foram mortes que eu não costava me deixar partir, porque eu tinha 22 anos, agora já fiz 50, então, e quando não os deixamos partir, eles não conseguem desliar-se de nós e ficam aqui presos neste plano terrestre e, como eu explico aí em vídeos, ficam presos neste plano terrestre, faz-nos sofrer e sofrem porque eles precisam de seguir seus caminhos. Hoje fui fazer compras e vi pessoas a comprar flores, flores e flores e gastam dinheiro e dinheiro. Eu desde sempre fui contra isso e nunca gastei assim dinheiro para isso, mas é a minha escolha, gente, é a minha escolha e cada um faz a sua escolha, não é? Eu, nestes dias, eu prefiro acender umas luzes, nesse dia tão especial, eu relio-me a mim mesma, não é? Não gasto dinheiro com as flores, cada um faz o que quiser, não é? Porque as flores, eu sou contra cortar flores porque cortamos as vidas a elas e elas têm direito a viver como nós. Mas é o meu plano, o meu plano da vista, é a minha maneira de ver as coisas, não é? Cada um faz como quiser, não é? Eu relio-me a mim mesma, eu entro em contato, eu assento-me muito tranquila, relio-me a mim mesma com a minha alma, o meu ser, não é? Relio-me ao meu ser espiritual, a minha energia espiritual, a minha outra, relio-me à minha outra energia, relio-me à energia de Jesus, de Maria, da Fátima, Nossa Senhora de Fátima. Eu rio-me porque eu tenho o mesmo nome, não é? Relio-me às outras energias que me englovam, não é? Aos seres espirituais e entro em contato com as outras energias, com a minha alma e faço o Halloween. E o meu Halloween de todo o ano é, isso que eu queria vos dizer, eu, nesse dia, pode ser de manhã à tarde, à noite. Eu prefiro à noite, eu começo de manhã e depois acabo à noite, a outra parte, não é? Ou de manhã ao me levantarem, não é? Eu tenho uma pedra que já preparei, esta foi do ano que passado, o vermelho é a força, o verde é a esperança. E aqui simboliza a morte, não é? Quando eu devo fazer luto em mim, não é a minha morte. Quando eu devo fazer luto de alguma coisa em mim, em meu interior, para que eu passe a outra etapa, não é? Simboliza a morte. Fazer o meu luto e passar a outra coisa. Então, esta foi a minha pedrinha, que me acompanhei todo o ano. E eu tenho outra já preparada para o dia, esse dia especial, que é amanhã, não é? O dia especial do Halloween, eu releio-me a mim, começo de manhã. É o que eu faço, começo de manhã, releio-me e faço todos os dias, durante o ano, não é? Relio-me a mim, a minha alma, a minha alma e entro em contato e agradeço por tudo que me foi dado todo o ano, não é? E o que me foi dado nesse momento e o que me vai ser dado, não é? O que eu quero para o ano 2020, evidente. E eu releio-me ao que eu quero, ao que eu sinto que é para mim, ao que eu quero para o ano 2020, não é? O que eu sueto, o que eu desejo ter. Então, eu peço, se é possível isso, pois que me seja dado o 2020. E eu agradeço tudo o que me foi dado do 2019, neste plano terrestre, a vida que estamos a viver agora, que estou a viver agora. E para a minha família, para todos que eu amo, eu agradeço que nos foi dado, não é? Com muito amor e carinho, eu aconselho, eu apoio essas energias com muito amor e carinho e agradeço. E peço que tenha pedido para o ano 2020, não é? E agradeço também. Com a minha pedrinha, não é esta, é a outra, que a outra já foi preparada. Vai ser preparada no dia. E esta pedrinha, esta pedrinha foi de 2019. Quando eu acabar esta Halloween, eu posso pegar nesta pedrinha e metê-la na terra. Posso devolvê-la à terra. E, então, vou devolvê-la à terra. Vou posar esta pedra, agradeço-lhe por ela ter-me ajudado e que me continue a ajudar, não é? E vou posar na terra. Porque já foi um passado que passou e eu vou posá-la na terra. Para que ela reconstitua as novas energias, não é? E vou posar, colocá-la na terra. Ou num base, ou você pode colocá-la num base. Ou devolvê-la aonde foi buscá-la. Não importa. O que importa é que ela vá à terra. Que seja pousada na terra. E, então, pego na outra e... Aqui é encontro. Não preciso comprar. Eu vou passear. Só preciso é ir passear e ver a pedra que me corresponde. A pedra que me atira. Este ano foi o triângulo. Eu posso colocar como eu quiser, mas... O triângulo, a força, a esperança. Foi o triângulo que me atirou, que me chamou. Então, a conexão terra e céu. Vai lá. Foi esta que me tocou. Para o ano 2020 já está. E vou prepará-la no dia mesmo. E esta vou colocar na terra. Então, depois de agradecer, deixar a minha alma falar. Agradecer tudo o que me foi dado até hoje, até esse dia, não é? E o ano depois de eu ter nascido até esse dia, 2019. O Halloween. Eu agradeço. E com a outra pedra. Eu peço para 2020. E dão que esta coloco no jardim e a outra agradeço, não é? Por tudo o que me vai ser dado e peço de manhã. À noite eu vou colocar a pedra onde eu quiser, mas não no meu quarto. Vou pousar a minha pedra onde eu quiser, mas não no meu quarto. E coloco o telemóvel em cima. Coloco o telemóvel em cima para ser protegido das energias negativas. E peço que seja protegido toda a minha família. E tudo o que me é dado para o 2020. Assim como aos meus animais e as pessoas queridas que eu trago no meu coração, que eu amo. Assim como a minha família. Peço proteção e que tenhamos todos um ano 2020 bom. E coloco lá o meu telemóvel. Mas não no meu quarto. Coloco em cima o telemóvel. E vou dormir tranquila com tudo. Pousado na pedra. E todos os dias de manhã agradeço pelo dia bom que me é dado. E à noite agradeço pelo dia bom que eu passei. E tudo cobertido. E entrego tudo às energias divinas. Ah, vá lá. E é assim o meu dia do Halloween. Não gasto dinheiro em flores. Sendo umas belas na igreja. Agradeço. Umas belas por simbolizar a luz, a paz, o amor para mim. Para a minha família. Para todos que eu amo. E que o amor, a paz e a luz venha neste plano terrestre. Neste mundo terrestre. E que entre em todos os corações. Amas. Para iluminar. O amor. A luz. É este o meu Halloween. É este o meu... O meu... Como se diz em português? O meu ritual. É este o meu ritual para o ano 2020. E faço com muito amor e coração. E com muita fé. E é tudo o que eu vos posso dar por hoje. Dizer por hoje. E abraço-vos com muito amor e luz. E carinho. E agradeço-vos que cliquem em baixo. Se gostaram. E mesmo que não gostassem, cliquem. Dá comida ao YouTube. E depois inscrevam-se, por favor. Inscrevam-se. Porque eu tento fazer o melhor para vos ajudar. A vós aí em casa. Por isso, ajudem-nos também. Eu abraço-vos com muito amor e carinho. Muito... Lumière. Muita luz. Peço para quem tem nos vossos coraçõezinhos. Que ilumine a vossa alma e vossos caminhos. É esse o meu Halloween. O meu ritual para o ano 2020. E os que já partiram, eles simplesmente precisam. É que a gente se recolha e que agradeçam. E que... Eles iluminem. Que os deixem partir. Que fiquemos em paz. Aqui, para que eles... As suas energias não nos virem a sofrer. E que eles impeçam de partir e seguir os seus caminhos. Eles precisam é que... Em vez de flores... Lhes façam uma reza. Ou então com as flores mesmo. Mas que lhes façam... É a escolha de cada um. Mas que lhes façamos uma reza. Que tenhamos um momento muito aconchegado. Imaginemos que essas pessoas estão à nossa frente. E... Lhes passamos amor e carinho e luz. E que lhes ajudamos a partir no outro mundo. Que lhes libertamos para eles sigam seus caminhos. No amor e na luz. E que nos deixem seguir os nossos. Não é? E que... Lhes demos amor e luz. E que vão com amor e com luz. Até a próxima.